O Homem da Espanha. Distribuição Mega Filmes. Versão Brasileira. Herbert Richards. Meus bons amigos, vocês sabem que deve haver sempre riso e alegria. Especialmente no dia de seu aniversário. Bom, este é o dia do ano em que todos os seus amigos estão aqui. É o dia mais feliz do ano em que todos os seus amigos estão aqui. Felicidades, há muitos anos. É o dia mais feliz do ano em que todos os seus amigos estão aqui. Bravo! Tachento, agora a grande surpresa. Surpresa? Pode haver uma surpresa maior do que uma festa de aniversário para mim? Sua pinhata de aniversário? O senhor tem que quebrar. Sim. Põe uma venda nos olhos dele. Põe uma venda nos olhos dele. Cuidado. Já tem mais duas chances. Tome mais uma chance, sargento. Sargento Garcia. Sim, sou o sargento Garcia. Quem é o senhor? Eu sou o capitão Salvador Mendoza, ordenança de sua excelência André Felipe Basílio. E quem é o senhor Basílio? Quem sou eu, senhor? Eu sou um enviado especial do rei. Seu representante pessoal recém-chegado de Madrid. Se soubessemos que estava a caminho, excelência, isto é, se tivesse nos avisado... Isso era exatamente o que eu não desejava fazer. Sargento, está desonrando o seu uniforme. Por acaso sabe que estamos em guerra? Guerra, excelência. Pransa, Inglaterra, Holanda. Oh, essa guerra... A pátria mãe está com problemas e você farreando. Onde está o seu cinturão? Taverneiro, limpe esta mesa imediatamente. Sim, senhor. E tire este brinquedo de criança. Sim, excelência. Senhor, estamos comemorando o aniversário do sargento. Permita-me apresentar a senhorita Esperão. As ordens, senhorita. E seja bem-vindo a Los Angeles. Jogue esta coisa no lixo. Não, não, não. O senhor é? Diego de la Vega. Por acaso é parente de Alejandro de la Vega? Sim, eu sou filho dele. Mesmo? Sargento. Bom, senhor. Retorne ao quartel. Devo me encontrar com seu pai sem demora. Eu o levo à fazenda agora mesmo. Não, não. Seu pai pode vir à cidade. Como quiser. Só que no momento ele está ocupado preparando o inventário. Os assuntos do rei sempre têm prioridade. É claro, senhor. Vamos. Tenho certeza de que meu pai cooperará. Planejo ficar no povoado muito tempo? Só se eu não puder evitar. Aviso procuras de dois mil preços pela captura desse fora da lei Zorro. Digam-me, Los Angeles está mesmo infestada de bandidos? Nós não consideramos Zorro um bandido. Qual? Não haverá mais necessidade disto. Eu não desperdiçarei dinheiro público com esse verme. Eu mesmo cuidarei disto. Oh, sargento. Parece atarefado. Acredite, Dom Diego. Não foi ideia minha. Bom dia, Dom Alejandro. Bom dia. Dizem que uma vassoura nova limpa melhor, sargento. Talvez seja o início de uma nova era. Vamos, Diego. Vamos. Senhor Basílio, quero apresentar meu pai, Alejandro de la Vega. De la Vega, entre. Senhor Basílio, eu vim assim que pude. Excelente. Sentem-se, senhores. Sua majestade me instruiu a me comunicar com o senhor assim que eu chegasse. Preciso de sua ajuda para acabar com a guerra. Nesse caso, estou às suas ordens. Mas, naturalmente, parte de minha missão aqui é ajudar a angariar fundos para financiar a guerra. Eu quero avisar. Nosso povo já reclama muito dos impostos. Eu não estou aqui como coletor de impostos. Isto aqui são bônus reais. Como pode ver, eles possuem a assinatura do rei. Sua garantia pessoal de que serão reembolsados em cinco anos. Cada preço doado será devolvido em dobro. E eu quero sua ajuda para divulgar essa mensagem ao povo de Los Angeles. Pode contar conosco nessa missão, senhor. É claro que pedirei aos meus amigos e vizinhos para fazerem o mesmo. Entre. Ah, nós já estávamos de saída. Com licença, senhor. Falarei com os meus amigos sobre o bônus real. Eu determinarei sua doação como sendo de 2.500 pesos. E então, Mendoza, o que descobriu? Em todos os lugares, todos parecem muito felizes. Ninguém imagina que estamos em guerra. Desertores. E esses são muito esclarecidos também sobre esses recibos de taxas. Por que será que todo mundo me faz parecer um mendigo? Mas logo logo eu vou eliminar o excesso deles. Eu decidi que o taverneiro dará o exemplo patriótico. Ele será o primeiro em Los Angeles a comprar os bônus reais. Qual a cota dele? Bom, 250 pesos. Devem aprender a pensar na Espanha e não neles mesmos. Senhor, eu juro, eu não posso pagar 250 pesos. Quer continuar com a taverna? É tudo o que eu tenho. Então pense bem, mas não demore muito. Mas é muito dinheiro, eu não tenho essa quantia toda. É impossível. Chegue mais perto, quero lhe dizer uma coisa. O que foi? Está com o Mendoza? Quer dinheiro do taverneiro? 250 pesos? É impossível, ele não pode pagar tanto. Não é crime se não pagar. Não podem fazer nada com ele. Você não tem que entrar, Diego. Não é obrigado a isso. Ora, seria um prazer, Moneta. Um prazer? Falar sobre esse... Esse... Mas Sua Excelência me interessa. Um homem que exige sacrifício e desprendimento de todos, mas... Parece não contribuir com nada. Você está dizendo que ele é um impostor? Ah, não, não, não. As credenciais estão em ordem, mas ele me interessa. Ah, boa tarde, senhorita. Dom Diego? Senhorita, eu quero agradecer pela minha festa. Eu teria agradecido antes, mas... Eu compreendo. Foi minha primeira pinhata desde que era criança. Por que Sua Excelência acabou com a festa? Verei o que posso fazer. Falarei com ele sobre isso. Obrigado, senhorita, obrigado. Sargento. Entra. Ah, senhorita, esperou um... De La Vega, senhor? Boa tarde, senhor. É um grande prazer pra mim. Por favor, sente-se. Adela Vega, eu... Eu não esperava vê-lo tão cedo. Meu pai tinha alguns negócios a fazer para ajudar com os bônus. E eu ia procurá-lo na cidade, no caminho. Encontrei a senhorita. Isso faz do senhor um homem de muita sorte. Obrigada. Bom, em que posso ajudar? Meu pai gostaria de contar com a sua presença... Como convidado no almoço de amanhã. Obrigado. Será uma honra. Mas... Há um outro problema. Talvez eu não tenha o direito de pedir... Pode pedir qualquer coisa, senhorita. Se estiver ao meu alcance, será uma honra. É sobre o Sargento Garcia. Eu gostaria de falar sobre a pinhata dele. Sargento Garcia? Ele e toda a tropa estão precisando de muita disciplina. É que... Significa muito pra ele. Ele tem o coração de uma criança, não tem, Diego? É... Bombagem. O exército não tem lugar pra criança, senhorita. Minhas ordens serão cumpridas para que haja disciplina. O senhor não vai mudar de ideia? Um servo do rei... Não muda de ideia simplesmente para satisfazer um capricho. Diego... Até mais tarde, excelência. E... Obrigado pela gentileza. Pode entrar, capitão. Estamos de saída. Alguma coisa errada? O que é? Alguma coisa pode estar certa neste vilarejo miserável. Eu não compreendo, senhor. Não importa, não importa. Eu vim para informar sobre nossa última inspeção. Não estou interessado. Você falou com o idiota do taverneiro de novo? Sim, mas reclamou que não pode pagar 250 pesos. Reclamou? Então ele vai aprender a cumprir com seu dever de patriota. Será uma lição importante para todo o povo de Los Angeles. E o que devo fazer? Eu conto com sua descrição, Mendoza. Mas deve fazer com que pareça que eu não tive nenhum envolvimento. Mendoza. 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 Tchau, tchau. O que você quer? Pensei que estivesse andando dormindo, sargento. Você sabe que eu só durmo quando durmo. Volte para a cama, Cabo. Eu vou até a taverna para recuperar minha pinhata no latão de lixo. Não deve fazer isso, sargento. Cabo, já quis algo que significasse mais que sua própria vida? Hã? Por que estou perdendo meu tempo? Cabo Reis, não sabe o que tem dentro da pinhata. Presentes, e todos eles pertencem a mim. Cabo Reis, não sabe o que aconteceu? Cabo Reis, não sabe o que aconteceu. Cabo Reis, não sabe o que aconteceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se não foi ele, quem foi? O que diz, meu senhor? Nada, excelência, nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mantenha-o aqui até o sol nascer, capitão. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Deve haver riso e alegria mais alto No dia do seu aniversário Este é o dia do ano Em que todos os amigos estão aqui Felicidades e muitos anos Este é o dia mais feliz do ano Bravo senhor, importa se encantar de novo e desta vez mais alto Acho que nem todos ouviram É uma pena que suas mãos estejam ocupadas, excelência Porque vai perder as calças quando o primeiro soldado se aproximar Não, 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 para trás, todos vocês Eu mandarei para a corte marcial o primeiro que se aproximar de nós Não quer cantar de novo? Desta vez cante para os soldados Deve haver riso e alegria No dia do seu aniversário Este é o dia do ano Em que todos os amigos estão aqui Felicidades E muitos anos Este é o dia mais feliz do ano Bravo, bravo Sargento, seu presente de aniversário Mendoza, soldados, atrás dele Soldados, peguem suas armas Tirem-me daqui, seu idiota Rápido, tirem-me daqui Rápido Tirem-me daqui Ele está fugindo Soldados, tirem dele García, seu idiota Tirem-me daqui Tirem-me